Gente, eu já tô aqui pra jogar um jogo que eu tô muito viciada, que eu vi no TikTok, que é esse jogo que você tem que completar a frase com o desenho. Por exemplo, aqui ó, eu fiz um bolo com sabor de... Você vai começar assim, eu gosto de ser criança porque tá tatá. Porque eu gosto de ser criança porque vai tá tatá. Aí as pessoas vão ter que desenhar alguma coisa que elas acham que elas fizeram o bolo, sabe? E daí vai ter aqui as votações e os vencedores, gente. É muito legal e cada um desenha o que quiser. Como vocês viram aqui, a menina fez uma torta, a outra fez um taco e a outra fez um cookie. Então, vamos lá pra mim a primeira partida que eu tô super ansiosa. Gente, tem até um parquinho maluco aqui enquanto não começa. Eita, vamos lá ver o que vai ser. Eu pedi um tantantão no McDonald's. Ok. Nossa, eu já sei o que eu vou fazer, gente. Calma aí, tive uma ideia assim muito diferente. Não sei se vai dar certo, pera. Eu pensei em fazer um hambúrguer de panda, sabe? Tipo, um hambúrguer de panda, uma coisa bem diferente. Vamos lá, vamos colocar o hambúrguer aqui no meio. Fazer alface aqui. Deixa eu ver o que mais que vai. Tomate, vou fingir que é o tomate aqui, gente. Nossa, tá meio feio, mas ignorem, gente. É o que temos pra hoje. Gente do céu, ok. Vou melhorar aqui pra não ficar cor diferente. Gente, vou fazer o hambúrguer panda, entendeu? Ninguém nunca viu o hambúrguer panda. Gente, esse jogo me lembra muito o Speed Draw. Só que aqui é legal, porque você pode fazer o que você quiser. Tipo, não tem um tema específico, né? Cada um pode fazer a coisa que quiser. Vou fazer aqui um pandinha. Aqui, o zóio. Vai ficar bem feio? Vai ficar bem feio. Mas o que importa é a intenção, né? Vou colocar umas cebolas roxas aqui, ó, gente. Uns detalhes, gente, sabe? Como se fosse uns... Uns negócios dentro. Vou colocar algumas coisas laranjas aqui no meio. Negócio assim pra aparecer mais temperos, temperos. Que mais, gente. Eu podia botar um copo do lado, né? Tipo, quer ver? Ou se não, eu queria colocar um bambu. Eu só não sei aonde. Se bem que eu podia fazer, tipo, aqui, ó, gente. Pera, cancela. Cancela o meu recheio, pera. Eu já tive uma ideia melhor ainda. Se eu fizer, tipo, um bambu aqui dentro... Como se fosse um negócio, sabe, gente? Você está dando pra me entender? Não entendi nada. Literalmente bambu. Acho que deu pra me entender. Eu vou escrever uma coisa aqui em cima. Que vai ser... Ai, meu Deus. Escrevi com um negócio gigante, gente. Vou escrever que todo mundo vai entender. Se for gringo ou brasileiro, todo mundo vai entender. É desse panda. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Eu boto uma setinha aqui. E pronto, gente. Temos o nosso pandinha. Colocar uns gergelim, gente, até. Porque eu estou sem ideia do que colocar. Aqui, aqui, aqui. Gente, eu vi que tem uma menina muito pró nesse server. Então, quero ver pra eu competir com ela. Ó, mas eu achei super diferente, ó. Eu pedi um McPanda no McDonald's. McDonald's. Me contacte e lance o McPanda. Sorvete. E eles não tinham nenhum. Achei criativo, gente. Vou dar três, vou dar três. Ah, e aqui você pode reagir, tipo, sleigh. Um hambúrguer. Esse hambúrguer está meio simples, gente. Eu vou dar um. Vou mandar um joinha, assim. Tá joinha, tá joinha. Ah, batata frita. Que bonitinho. Vou dar quatro, gente. Achei bonito. Todo mundo está mandando sleigh. E certeza que a batata vai ganhar, gente. Nossa. Ó, mas olha o meu, gente. Olha o meu, que lindo. É o mais criativo. Vai dizer que não. Estão rindo da minha cara. Estão rindo da minha cara. Não gostei. Olha, gente, esse aqui. Nossa, achei bonito. Parece rabisco, gente, mas não é. Achei bonito. Achei bonito. Vou dar um 100 aqui. E os vencedores são, tenho certeza, comendo os prós. Eu fui em terceiro lugar. Gente. Gente, nem acredito. Na minha primeira partida, eu já ganhei aqui. Então vamos lá para a próxima. Qual será que vai ser o próximo tema? Gente, eu comprei uma cadeira de rosquinha. Eu comi tantos que fiquei laranja. Eu acho que é Doritos. Mas eu queria pensar que não é Doritos, gente. Ah, deixa eu pensar outra coisa que é laranja. Tantos. Ai, meu Deus. Coisa que é laranja. Tenho certeza que todo mundo vai fazer Doritos. Eu vou ter que fazer o Doritos. Calma, eu vou tentar fazer tipo... Vamos fazendo um Doritos aqui. Se vir outra coisa na minha ideia, na minha... Na minha ideia. Na minha cabeça, eu faço. Gente, pior que eu nem faço ideia aqui que eu vou fazer esse Doritos aqui. Calma, eu vou fazer assim, 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 assim. Tem que fazer aquelas bolinhas, né? Que tem no Doritos, gente. Tipo, esses detalhezinhos assim, ó. Olha, gente. Nossa, eu tô parecendo desenhadora profissional agora. Gabileca que se cuide, hein? Olha, gente. Olha que chique. Fazendo sombra e tudo. Aqui, ó. Só pra parecer que é um Doritinhos, daquele bem laranjinha. Eu tô pensando em fazer uma pessoinha do lado, gente. Quer ver? Tipo, deixa eu fazer um boneco palito, gente. Fazer um boneco palito mesmo. Daí eu boto ele com a mão na cabeça, assim, tipo... O melhor! A cabeça eu faço de Doritos. Ah! Aqui eu fui inteligente, gente. Eu quero fazer uma coisa bem diferente. Eu quero fazer o que ninguém fez. Aí eu faço, tipo, uma mãozinha, assim. Uma mãozinha, assim. E aqui do lado eu podia fazer, tipo, um baldinho. Cheio de Doritos, sabe? Aqui e aqui. Como se fosse um baldinho. Ok. Aí dentro eu faço mais Doritos. Fazer uns Doritos pequenininhos, assim. Gente, eu vou aumentar pra aqui. Olha, todo mundo conhece Doritos. É impossível que não, né? Porque Doritos é um jogadinho que todo mundo conhece. Ai, tem 35 segundos. Ai, meu Deus. Ok. Aqui um balde. Aqui outro balde. Eu quero botar um rosto aqui, gente. Aqui e aqui. Ai, meu Deus. Pronto, gente. Ficou assim. Meu Deus, o que mais que eu faço? Ah, eu podia fazer um cabelo, gente. Aqui, aqui. Pronto. Ah! Fiz um cabelinho ainda. O que vocês acharam? Gente, meu Deus. Eu viajei aqui. O que é isso? Ah, é... Como é que é o nome? Gente, abóbora. Abóbora. O que é isso? Do nada, a pessoa escreveu um monte de 666. Gente, o que é isso? Ah, uma cenourinha. Ah, achei bonitinho. Achei bonitinho, gente. Achei fofinha. Olha só. Aí veio o meu desenho, né? Depois da cenoura bonitinha, veio o meu desenho. Tá todo mundo rindo da minha cara de novo. Meu Deus do céu. Ah, uma balinha. Vou dar três porque ficou bonitinho. Ficou bonitinho, gente. Ah, um golão de trope. Que tem um meme que o antigo presidente dos Estados Unidos era laranja, gente. Enfim. Eu fiquei segundo. Meu Deus, não acredito. Gente, eu tô muito boa nesse jogo. Vamos pra mais uma partida. E a balinha ganhou, gente. É, a balinha tava muito bonitinha. E agora, gente, o que vem aí? Surpreendi meu amigo com... Deixa eu ver, gente. O que eu posso fazer? Eu vou pensar no Jean. O que eu vou presentear? Ah, eu já sei. Já sei. Gente, calma aí. Calma, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu vou surpreender o Jean com uma pessoa. Uma pessoa super famosa. Deixa eu até fazer aqui o microfone dela. Aqui, gente. Vamos botar aqui a mãozinha. Pronto. Agora, precisamos de um cabelo loiríssimo, gente. Louríssimo. Porque essa pessoa é bem loira. Jean, se você estiver vendo esse vídeo, você já sabe quem é, né? E agora, um rabo de cavalo aqui. Gente, não pode faltar. Esse aqui é de extrema importância. Agora eu vou voltar. Vou fazer bem fininho aqui pra ficar bem delicado. Fazer como se estivesse cantando. Fazer um blushzinho, né, gente? Porque merece. Tá, preciso fazer aqui o coisinha do microfone. Ok, vou fazer uns detalhezinhos assim pro povo ver que é um microfone. E eu quero fazer umas notas musicais, gente. Então, uh, e daí, aqui, mais uma. Gente, eu não entendo muito de notas musicais. Se eu estiver fazendo um negócio errado aqui, vocês me perdoem, tá? Agora vocês já vão saber quem é. Yes. And, deixa eu botar aqui. Gente, é difícil um pouco, é difícil um pouco escrever. Gente, quando eu tô gravando essas coisas que eu tenho que me concentrar e falar no tempo, é muito difícil. Aí, agora eu tenho que fazer super rápido o Jean. Aqui, aí eu boto a mãozinha dele chocada, tipo, assim, calma. Deixa eu botar a menor pra fazer o rosto. Daí ele faz, tipo, uma carinha de assustado. Aqui, ok. Eu vou colocar um cabelo aleatório aqui no Jean, gente. Isso aí que eu boto escrito My Friend. Ai, socorro. E daí eu boto, eu boto, ah, meu Deus, eu não sei o que eu boto mais. Eu vou colocar uns corações aqui em volta. Aqui, aqui. Eu podia ter colocado uma sainha nela, né? Aí, aqui, 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 aqui. E foi, gente, não ficou das melhores sainhas, mas eu tentei. Ok. Gente do céu. Meu Deus do céu, com um bebê. A pessoa se prendeu, amigo, com um bebê. Ok, do nada, a pessoa chegando com um bebê pro amigo. Ah, um presente. Bonitinho, bonitinho. Vou mandar a Slay, gente. Que Slay é, tipo, não sei explicar, é, tipo, um arraso, um lacrô, um negócio assim nos Estados Unidos. Não tenho certeza. Mas a minha visão é... Oh, meu. Ah, não. Ser fim de novo. Com a Ariana Grande. Um pouco chocado. Que isso, gente? Com uma arma. Que horror, não. Vou dar uma estrela. Achei meio agressivo. Com um anel. Eita. Eita. Esse aí, eu vou dar dois, porque ficou meio simples. Mas a intenção foi engraçada, gente. Achei engraçado. Anel de amante. É chique. Ah, gente. Não foi dessa vez. Não gostaram da Ariana Grande? Poxa. Não, mas esse aqui do bebê foi engraçado, gente. Deixa eu ver em que posição que eu fiquei. É, eu fiquei em quarto, gente. Quase que eu fiquei no pódio. Mas, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Ou se inscrever aqui no canal quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.